Todo dia a gente faz o que ama, tempera a vida com alegria e vive em harmonia com tudo que nos rodeia. Faz bem aproveitar as ofertas do Del Moro. Nessa quarta, sem bovino com pescoço, vinte e quatro e noventa o quilo. Paleta bovina reserva, vinte e cinco e noventa. Costela janelão, vinte e três e noventa o quilo. Carra suíno sem pele, quinze e noventa e nove. Coxa sobre coxa canção, oito e quarenta e nove o quilo. Faz bem viver bem. Del Moro, todo dia seu. Tchau.